E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace A Sheila que escolheu essa música do Skank pra gente trazer o destaque da festa, a grande festa de 125 anos da fundação da capital mineira. Skank, que banda brasileira e que se reinventa. Isso aqui é recente, né? Sutilmente, que é a música mais linda. Que belezinha essa música. Quem tá com a gente agora? Gabriele Álvares vai trazer as informações dessa festa, da programação especial aí na capital mineira, né, Gabriele? Ouvindo essa música, eu entro com um sorriso no rosto pra falar dessa querida festa aqui da nossa capital mineira. 125 anos de muita história. E olha só, a Band News FM Belo Horizonte está com uma programação toda especial pra celebrar esse aniversário da cidade. Temos um estúdio móvel montado no centro da capital mineira, na Praça da Estação, um ponto muito conhecido aqui de BH, dos turistas, de quem visita a cidade. Então, um estúdio móvel foi montado pra transmitir os nossos programas locais direto aqui da Praça da Estação, do coração de BH. Temos várias atividades por aqui, olha, nesse momento nós tivemos uma... O pessoal cantou parabéns aqui pra Belo Horizonte do projeto Comida que Abraça, que nesse momento distribui bolo pras pessoas em situação de rua aqui da capital mineira. Já tivemos um batuque por aqui, o pessoal do bloco Baianas Osadas, um bloco famoso de carnaval aqui de BH, fez um som por aqui pra movimentar então essa festa. Temos também serviços sendo ofertados à população, tem exames oftalmológicos, teste de glicemia e também aferição de pressão, tudo pra levar então essa programação, esse aniversário de Belo Horizonte, celebrar da forma que a gente sabe, comemorando, mas também levando esse atendimento pra população, essa iniciativa então da rádio Band News FM Belo Horizonte. Gabriela, e você que é Shoffing, me fala qual é a banda mineira mais... Melhor banda mineira na sua avaliação. Nossa! É difícil demais? É, aí você me apertou, hein? Skank... Não, você abriu bem, você já abriu muito bem com Skank, a gente tem outras bandas que estão surgindo e estão crescendo, tem Lagun, por exemplo, que o pessoal mais jovem, como você disse, gosta muito, então a capital mineira o que não falta é cultura aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, então a gente tá bem representado, mas eu acho que Skank, principalmente com essa música, que eu gosto muito, eu acho que leva vantagem nesse quesito. Patufu é legal, hein? Patufu também. Patufu é legal, é legal também. Patufu é maneiro, eu gosto muito. Eu sou mais jovem. É, né, Patufu já é meio passado pra essa galera, né? É. Tá bom, eu gosto bastante, é que Skank é maneiro demais, né? Demais. Ah, Skank é muito bom, né? Tem muita representatividade, o pessoal gosta muito, eu acho que acaba se destacando, a gente tem em Jota Quest também, que o pessoal gosta bastante, então não falta opção, tem opção pra todo mundo. Vou atrás de Lagun pra conhecer, então, banda mineira. Fica a dica. Beleza, obrigada, Gabriela. Se é pra falar dos velhos, se é pra falar dos velhos, é o clube da esqui, né, gente? Lobo, Milton Nascimento, o que não falta é muito boa em Minas Gerais. Inclusive, Milton Nascimento fez a despedida dele aqui em Belo Horizonte, né, no Mineirão, então a gente tá muito bem representado. Caramba, que demais, deve ter sido esse show. Nossa, pois é, alguns amigos foram lá, viu, Megali? Ao Mineirão, o pessoal muito emocionado, o próprio Milton Nascimento muito emocionado. Foi gigante. E também tinha acabado de acontecer aquela, né, trágica perda da Gal, Gal Costa, havia falecido acho que um dia antes, né? Então foi ainda mais emocionante essa apresentação. Olha, o Ozzy Osbourne, quando... Onde é que eu vou chegar, né? O Ozzy Osbourne, quando desistiu de fazer turnê, ele tinha lançado aquele disco No More Tears. Aí ele fez uma turnê chamada No More Tours, que seria a última. E voltou no ano seguinte com uma turnê chamada Retirement Sucks. A aposentadoria é um saco. De repente o Milton entra nessa também e dá mais uma palinha pra gente ano que vem, quem sabe? Eu acho que eu achei Lagoon, Megali. Vamos lá. Boa. Esse é o comecinho do clipe e tal. Vamos ver se a música já vai começar agora. Acordo, mas pode ser sem pressa. Lá fora o dia começa cedo e nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender. Pra quê? Compre o cara assim. Não tem nada de errado. Pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você. Bem daorinha, vai. Legal, vozes boas. E tem a cara dessa geração, né? Tem a cara dessa geração. Muito bom, muito gostosinho mesmo. Lagoon? Lagoon é isso? Laguna? Lagoon. Lagoon. Com dois Os? Não, não. Com U mesmo. L-A-G-U-M. Ah, Lagoon? Lagoon. M de marca. Lagoon. Tá bom, vou procurar. Boa, Gabrieli. Arrasou. Tchau. Tchau.